Olá, Cenas do Brasil está no ar. Estamos ao vivo para todo o país. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 6137995198 e 37995859, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.tvnbr e também pelo twitter www.twitter.com.tvnbr. Participe! O programa Luz para Todos completou 10 anos. Desde a sua criação, já beneficiou mais de 3 milhões de famílias com a ligação da luz elétrica. Os ganhos são muitos e variados, desde a possibilidade de uma geladeira para guardar alimentos dentro de casa, até a instalação de bombas d'água, trituradores e outros equipamentos que facilitem a produção econômica das comunidades. O acesso à energia elétrica tem facilitado a integração dos serviços de saúde, educação e abastecimento de água e saneamento, o que favorece a permanência das famílias no campo, melhorando a qualidade de vida. O que ainda falta ser feito para levar a energia a toda a população do país? Que parcela dessa energia está sendo gerada de forma limpa? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossos convidados, Aurélio Pavão de Farias, diretor do programa Luz para Todos, e Rudi Henry Van Els, professor de engenharia da Universidade de Brasília. Boa noite, obrigado pela presença de vocês. Boa noite. Antes da nossa conversa, vamos ver uma reportagem especial da TVNBR sobre o programa Luz para Todos. Comecei a entender o valor que tinha a luz, né? Chegou a luz, melhorou 100%, né? 100%. Você não tinha uma geladeira, né? Tinha tomar uma água, você tomava uma água quente. São 10 anos de histórias, de mudanças de vida com o programa Luz para Todos. Esta é uma colônia de pescadores localizada às margens da usina de Itaipu. É uma área rural de mata fechada. A distância de Foz do Iguaçu é de mais ou menos 15 quilômetros. Por décadas, os pescadores que tiravam sustento do lago da usina não tinham como conservar o peixe por muito tempo, porque não existia energia elétrica disponível. Realidade que mudou com o programa Luz para Todos. Mudou tudo, né? Porque antes a gente pescava e tinha que trazer o peixe, não tinha onde colocar, tinha que trazer gelo, colocar dentro da caixa de gelo para conservar. Ficava ao máximo um, dois dias, tinha que levar para a cidade, né? Para poder vender o peixe. E agora não, agora a gente coloca no friso, conserva mais tempo. Então, tudo mudou, né? A gente valoriza mais o produto, né? Porque quando nós pegávamos ele e não tinha como manter, teria que vender, meio dar de graça, tinha que se desfazer dele, né? Seria um pecado se tirar da água e deixar apodrecer. Então a gente chegava, daí tinha os aproveitadores que chegavam e compravam, né? Tudo assim, o que estava pego, porque ele sabia que tinha que se desfazer. Você saía daqui para ir lá em Santa Terezinha, levar o peixe até ir, voltar. Chegava lá, ninguém queria comprar porque sabia da testação que você tinha que vender. Quando você voltava, você perdia um, dois dias de pesca. E aí, pescador, o pescador tem a despesa, né? Tem algum filho que estuda, tem despesa dele, né? Mensal, então tem que pescar. Não é só a pesca que melhorou na colônia. Com luz em casa, viver no local ficou mais fácil. Com a vinda da luz, eu comprei ventilador, aí no outro mês, passou um tempo, eu comprei um dia televisão, comprei uma televisão nova. E essa aqui, eu comprei outra televisão, tem lá no quarto. Aí eu comprei a máquina de lavar, comprei a geladinha também, esse ano que está vindo agora. Nas colônias de pescadores para as comunidades quilombolas, como a de Apepú, aqui na zona rural de Foz do Iguaçu, no Paraná, o atendimento a populações tradicionais é um dos focos do programa Luz para Todos. Na comunidade quilombola, a Apepú, todos são da mesma família, os Correia. A Aurora é a mais velha do grupo, com 73 anos. Dona de casa, vê no dia a dia a diferença de ter energia elétrica na residência. Serve para a gente guardar um frango assim, guarda um queijinho também, não estraga. Então a gente fica muito contente por isso. Antigamente era tudo fresquinho da roça, né? Porque não tinha como dizer que vou guardar ali um, né? Se fazia almoço, tinha que comer até na janta, ou dá para as criações comerem, porque como que ia guardar aquilo lá? Não tinha, né? Agora não, você pode cozinhar um feijão, deixar na geladeira até uma semana, ele conserva ali, né? Romário é irmão de Aurora. Ele tira do roçado todo o sustento da família. É milho, feijão, couve, mandioca. Produção que, mesmo pequena, teve uma modernização com a energia elétrica. Antes você para regar era no balde, né? Hoje não, hoje já chegou a luz, você dá pita na bomba e a bomba joga para lá, na caixa e os mangueiras trabalham tudo por si, automaticamente. Antes era sofrido, hoje não, hoje já não sofre mais. São várias histórias emocionantes que a gente vem acompanhando nesta série de reportagens sobre os 10 anos do Luz para Todos. Nesta primeira reportagem que a gente assistiu, a personagem diz, a gente descobriu o valor da luz, né? O valor da energia. Quer dizer, para a gente aqui na cidade, energia, luz é uma coisa natural, faz parte do dia a dia. Para quem não tem, é uma novidade quase mágica, né, professor Rudin? É, realmente, para quem mora no interior, ter o conforto de você chegar em casa e você ligar em topo-toa para ter luz, já é um conforto para você ter uma noite mais segura. Ah, imagina aqui na cidade quando falta energia, você sabe que falta, mas vai voltar. Agora, as pessoas que moram e que vão ter que esperar talvez alguns dias para ter luz, é complicado. Doutor Aurélio, o programa Luz para Todos foi criado em 2003 e previa, no início, o atendimento a 2 milhões de famílias, né, de moradias na área rural. Depois isso foi acrescido de 900 mil famílias e agora já temos mais de 3 milhões, né, de unidades sendo atendidas. Como é que está essa evolução dos números? Então, Luciano, isso é muito dinâmico, né, você bem lembrou, começamos o programa baseado no censo de 2 mil, que apontou 2 milhões de famílias sem energia elétrica e no decorrer do desenvolvimento do programa surgiram mais 900 mil famílias e agora, já baseado no censo de 2010, surgiram mais 716 mil. Bem, isso é decorrente de vários eventos, né, a própria natalidade e o desenvolvimento, né, econômico dessas populações faz com que essas famílias, por um lado, retornem ao campo, por outro lado, haja, né, uma construção de novas residências, além do que, também, com a chegada de energia elétrica, as pessoas retornam ao campo, né, nós temos pesquisas que identificaram esse movimento de retorno ao campo com a chegada da energia elétrica, então é muito dinâmico. E esse retorno pode provocar, inclusive, um aumento de demanda? Sim, sim, isso ocorreu, né, de 2 mil, do censo de 2 mil para frente e deverá ocorrer novamente na medida que a gente vai cumprindo as metas do programa. Então, quer dizer, o programa não tem um número fechado, estabelecido de pessoas que devem ser atendidas, porque esse número vai mudando, né, como o senhor disse, é uma questão dinâmica, né? É, nós trabalhamos com o censo, né, então temos que trabalhar com o censo que é, vamos dizer assim, o dado oficial, né, que o IBGE nos apresentou para programar as políticas públicas, né? Então, eu também prometo uma coisa, porque quando se fez o programa na época, 2 mil e, naquela época, quando se montou a proposta, no censo você tinha dado das pessoas que estavam com iluminação elétrica dentro da sua residência. Então, naquela época, todo mundo que tinha luz elétrica, independente da forma onde chegava, era considerado que tinha eletricidade. Enquanto a gente sabe que tem, no interior, é por aqui, tem muita gente que tem energia elétrica, que não vem da concessionária de energia elétrica. Porque ele tem um gerador onde ele gera a sua própria energia. E isso, esse dado talvez mascarou um pouquinho o dado oficial. Eu não sei se agora o IBGE mudou a sistemática para calcular se é, de fato, pessoas atendidas pelo setor elétrico, ou seja, que tem a conta de energia, ou será que ele tem na sua residência luz elétrica, de alguma forma qualquer. É, o professor destaca uma questão importante, que no censo de 2010 não detalhou, desculpe, no censo de 2000 não detalhou, porém, agora em 2010 já detalhou, né, abre, né, essa informação. Se não tem nenhum tipo de energia elétrica, se tem atendido pela distribuidora e se tem outro tipo de energia, que pode ser essas outras alternativas, né, de um gerador próprio, essa situação existe, sim. Essa questão de levar luz, levar a energia elétrica para as comunidades e num país continental, é um desafio até tecnológico, né, professor? O Brasil é um continente, né, você tem o sul, a gente vê reportagens do Itaipu, onde tinha pessoas morando praticamente ao lado do indireto, também sem energia elétrica, nós temos situações no centro-oeste, no nordeste e na região norte, onde cada região tem a sua especificidade. Quando você fala, por exemplo, da região norte, a Amazônia, você fala em comunidades onde você tem o acesso somente pelo rio, são os ribeirinhos, se você quer levar a energia para lá, você não tem estrada para chegar lá, para você levar a rede. Então, é um desafio que não é fácil. Mas eu destacaria também, Luciano, que não é só o aspecto tecnológico, né, envolve também aspectos econômicos e aspectos técnicos e operacionais, né. Foi estratégia do programa, a gente num primeiro momento, dado que a demanda para atender de 2 milhões de famílias era uma demanda desafiadora, então se optou como estratégia ir atendendo quem estava mais próximo da rede e até porque, como o professor disse, vivemos num país continental em que a realidade é muito diferente. Então, você tinha uma distribuição da malha elétrica no sul, sudeste do país e até em alguns estados do nordeste em que, num primeiro momento, você conseguia ter um resultado custo-benefício melhor. Você atendia muita gente com investimento menor, né, porque estava mais próximo da rede e, a partir daí, enquanto se investia e a rede ia se aproximando cada vez mais, e isso fez parte da estratégia, a gente foi se aproximando também dessas comunidades mais distantes, por um lado, né. Agora, a Amazônia é um outro país, é uma outra realidade, né, em que precisamos lançar mão de outras alternativas inovadoras e próprias e específicas da Amazônia, né. Então, o Ministério desenvolveu junto com as universidades e foi um edital feito junto com o CNPq, em que a comunidade científica foi convidada, né, a ajudar o Programa Olhos para Todos, pesquisando, desenvolvendo tecnologias específicas e apropriadas para atendimento às comunidades isoladas, né, dessas regiões isoladas. Então, a partir daí, e foi uma revolução também do programa, por quê? Historicamente, as nossas distribuidoras, o que elas, o corpo técnico estava habituado a fazer? É fazer atendimento por rede, né, por rede. Então, falar, quando a gente falava, 10 anos atrás, em fazer um atendimento com energia renovável, era uma novidade para todo mundo, o corpo técnico das empresas, o corpo técnico do Ministério, não estava habituado, né. Então, tivemos que, junto com as universidades, fazer um trabalho de pesquisar essas alternativas, fizemos muito material técnico, capacitação de técnicos, isso junto com as universidades, capacitamos técnicos das distribuidoras, das prefeituras e governos estaduais. Então, tivemos um salto, né, de qualidade muito grande no que se relaciona à apropriação, né, dessa tecnologia. Então, evidentemente que ainda falta muito, né, precisamos fazer com que essas soluções cheguem em escala para a gente romper de vez essa fronteira da Amazônia. E como é que tem sido, professor, essa troca da academia com o governo? É, eu digo que naquela época, foi 2003, bem no início do programa, tinha uma estimativa que, dentro do programa Luz para Todos, aproximadamente 300 mil domicílios na Amazônia deveriam ser atendidos de uma forma diferenciada, não pela tradicional extensão de rede. Quando o Ministério chamou a academia, a gente pôde participar nessa empreitada e foi muito rico para a academia, também para o setor elétrico, para ver como é que a gente consegue atender aquelas populações, mas não somente a questão de levar energia, porque uma das questões também cruciais era, tudo bem, você, de alguma forma, consegue implementar lá um projeto com energia alternativa, mas como isso vai se sustentar lá dentro? Ou seja, era um desafio tecnológico e ver como isso aqui poderia ser duradouro. Foi para todo mundo um grande aprendizado, temos que fazer mais, e com isso aqui a gente consegue, talvez, bolar modelos novos que podem atender a Amazônia em especial. Quer dizer, existe aí um elemento de inovação constante, né? Sem dúvida, e tem cara a história que a gente encontrou nessa empreitada, porque quando as pessoas moram no interior e eles querem ter acesso à energia, de uma forma ou outra, eles vão atrás, eles vão dar um jeito, eles vão comprar um gerador diesel, gasolina, eles vão tentar fazer uma máquina, eles vão inovar, e a gente pôde ajudar alguns projetos na região de Amazônia, experiências interessantes de comunidades que tinham resolvido a sua demanda, de alguma forma, e a gente conseguiu dar um apoio nisso aqui. Tem um caso bem interessante, no interior do Pará, no município de Santarém, que é um pequeno inventor local, o mecânico, ele conseguiu construir uma microturbina hidrelétrica para atender, para gerar pequenas quantidades de energias. E com o esforço dele, que depois teve o apoio do pessoal da Universidade Federal de Itajubá, eles conseguiram implementar nesse edital um projeto para atender 50 famílias no município de Santarém, no Cachoeiro Aruã, que foi uma experiência bem interessante, que vale a pena a gente pesquisar mais. Estão aqui comigo, Aurélio Pavão de Farias, diretor do programa Luz para Todos, e Rude Henry Van Hels, professor de Engenharia da Universidade de Brasília. Antes de continuarmos nossa conversa, vamos ver outra reportagem especial, aqui da TVNBR, sobre o programa Luz para Todos. Lâmpadas, eletrodomésticos, computadores. Estava na luz o caminho para o desenvolvimento, mas esse trajeto parecia longo e escuro para quem vivia em pequenos povoados do Amazonas. Não tinha um, vamos dizer, um seponto levezão, você não podia ter uma geladeira, você não podia ter um ventilador. E agora, quando eu sou lá, antigamente eu usava essa bendita aqui, a lamparina, que era a nossa luz. De manhã a gente conhecia tirando um tijolo do nariz, que é aquele pó preto do diesel. Levar a rede elétrica para ambientes urbanos envolve usinas, torres de transmissão, postes, cabos, é uma tarefa complicada e cara. Agora, imagine trazer a energia para um estado como esse, onde várias comunidades só são acessadas por meio de barco. O segredo está na tecnologia. Na corrida pela inovação, a região norte tem um grande aliado. O sol. É dele que vem a energia para abastecer as casas das 10 famílias de Sobrado, a 200 quilômetros de Manaus. O povoado é uma das 12 comunidades que receberam um projeto de mini-usinas fotovoltaicas. Aqui, a luz é captada por placas solares e transformada em energia. Seu José Roque mora sozinho nesta casa de madeira. O viúvo de 74 anos é técnico eletricista. Passou a vida trabalhando com energia, para se ver aposentado em uma terra sem luz. Eu trabalhei em duas hidroelétricas grandes, trabalhei em colapão, trabalhei em fornos. Depois de ver estar socado dentro do mato, na base da lamparina, não é fácil. Antes da chegada da mini-usina solar em 2011, a comunidade era abastecida durante três horas por dia com a energia deste gerador a diesel. Nem sempre confiável. A mini-usina é autossuficiente, ou seja, ela não precisa de técnicos para operar os equipamentos. Na verdade, as informações sobre as placas solares são transmitidas via satélite para um centro de monitoramento lá em Manaus. Pelo sistema de monitoramento, nós sabemos o quanto está sendo gerado de energia, o quanto está sendo consumido e qual é a reserva técnica que a usina possui naquele momento. Mãe de três filhos, dona Irlanda, esperou com ansiedade pela chegada da energia elétrica. Hoje, a casa dela tem trilha sonora. A gente escuta o som, se quiser eu escutar o dia todinho. A gente escuta o dia todinho. Televisão, a gente assiste também, sou pouco, se quiser a noite todinha. Não assiste o que a gente quer agora. E com a energia elétrica, vieram outros benefícios, como melhorias na educação. Para mim, eu acho que é melhor do que na cidade. Na cidade, eu nunca trabalhei com a internet, só com os livros. A tecnologia usada para criar redes elétricas não é exclusiva de grandes centros urbanos. A energia é de cada brasileiro. A luz tem que ser para todos. Quando a gente lançou esse projeto, vinha várias empresas internacionais, grandes multinacionais e perguntavam para a gente, nossa, você vai colocar uma usina solar no meio da Amazônia para atender 10 casas, 14 casas? Por quê? Ele é um consumidor que tem os mesmos deveres, obrigações e direitos de um consumidor que está na área urbana. Isso perante a ANEL, que é o órgão que regulamenta o setor elétrico no Brasil. Você mudou da água para o vinho, né? Porque você calcula que vai dar seis horas, se levantar a lamparina, não chegar daqui dois metros para frente. Agora você ligou a lâmpada dessa, clareia a sala toda. Estávamos falando sobre inovação, tecnologia, ligado ao programa Luz para Todos, ligados à geração de energia. Hoje um dos maiores questionamentos mundiais é como conseguir energia limpa, né? A questão do petróleo, a questão da substituição das fontes de energia. E nós vimos aí na matéria uma mini usina fotovoltaica para atender pouquíssimas pessoas. Como é que o programa Luz para Todos trabalha essa ideia, doutor? Então, Luciano, nós falamos da parceria com a comunidade científica, as universidades, e a partir daquela, daquele trabalho, o programa Luz para Todos editou uma portaria, alocando recursos de 100% de subvenção, né? Para incentivar o atendimento com energia renovável na Amazônia. Em especial a Amazônia, que é onde a gente tem esse tipo de atendimento, que a gente chama de geração local distribuída, né? Então, foi uma decisão política, né? Em que aliamos o conhecimento científico das nossas universidades com alocar recursos de subvenção para incentivar o uso de energia renovável na Amazônia. Então, o Luz para Todos só recepciona projeto das distribuidoras com soluções de energia renovável. Quer dizer, tirar um gerador a diesel já é uma grande vantagem. Sim, e não só com a geração local. A gente tem feito isso também, Luciano, utilizando o cabo subaquático. Só no estado do Amazonas, nós já utilizamos 88 quilômetros de cabo subaquático. Isso fez com que a gente retirasse de muitas comunidades geração a diesel, simplesmente interligando comunidades via cabo subaquático, atravessando aqueles igarapés. Então, essa também foi uma solução inovadora, que fez com que a gente avançasse muito o desempenho do programa no estado e que a gente também substituísse ou evitasse utilizar geradores a diesel. Até porque o gerador a diesel não é solução, é um remédio, né, professor? É, quem não tem alternativa, certo, ele vai usar o gerador a diesel, ou gasolina, mas ele vai procurar seu conforto. Agora, a gente sabe que na Amazônia tem um recurso natural abundante, que é a energia luz solar, mas também a Amazônia também tem um potencial de outras fontes de energia que talvez a gente pode explorar um pouquinho mais. A energia hidrelétrica, por exemplo, a Amazônia, hoje é chamada a reserva que o Brasil tem para gerar energia para trazer para o grande centro consumidor. Mas também tem potencial local onde você pode aproveitar pequenos cachoeiros, aproveitamentos, para gerar energia local, da mesma forma como se faz com a energia solar fotovoltaica. Também tem, mas na área onde tem muito mais vento, também tem energia eólica. Então, a inovação é você aproveitar todas essas alternativas de fontes energéticos para ver se consegue fazer uma solução que atende aquela comunidade. E aí, tecnologicamente, isso é possível, mas aí vem o desafio. Como é que a gente vai levar isso aqui e fazer com que isso aqui se mantenha? Porque a gente também sabe que, quando se fala em luz para todos, ela foi inovador porque ela focou um tipo de público que nunca teve acesso à energia elétrica. Porque não era negócio, para chamar assim, que a concessionalidade de energia atende uma casa que fica muito distante da rede. Então, a opção de poder incluir essas pessoas foi um grande avanço. Esse é um aspecto importante, doutor Aurélio. Quer dizer, a produção e levar essa energia ao consumidor é papel de uma empresa. São concessionárias, são empresas que estão envolvidas. E quando a gente fala em empresa, a gente fala de questões financeiras, de obtenção de lucro. Então, quer dizer, levar para pequenas comunidades, distantes ou não, já não parece uma coisa tão atraente para, do ponto de vista empresarial, não é? Daí a importância da decisão de alocar esses recursos, que são mais de 20 bilhões de reais que foram alocados nesses 10 anos, para atender uma população pobre, extremamente pobre, 80% dessa população recebe até um salário e meio, né? Um salário mínimo e meio. Então, a importância de alocar recursos e fazer com que esse investimento seja para o consumidor totalmente gratuito. Ele não paga por nada, inclusive instalação de três lâmpadas e duas tomadas, ele não paga por nada. Ele não tem nenhuma participação financeira. Foi esse equacionamento que permitiu que as concessionárias pudessem aderir ao programa, por quê? Luciano é professor, professor conhece bastante dessa matéria. O modelo antigo que se tinha é que ou o consumidor, a população teria que participar com recursos financeiros, ou então a tarifa, tarifa de energia elétrica local pagaria o investimento. Quando o governo analisou, né, sob esse aspecto, viu que não seria sustentável, primeiro, cobrar dessa população, porque até então esse contingente não tinha acesso à energia, exatamente porque não é muito caro. Para a gente ter uma ideia, hoje o programa está pagando por ligação uma média de 15 mil reais por família. Então, é muito, é muito. Então, hoje é impensável uma família participar dessa solução com recurso financeiro. Por outro lado, a tarifa também não comporta, o impacto tarifário, o aumento na tarifa também não suporta. Então, se a gente for falar de um Estado como um Amazonas, que já recebeu perto de um bilhão de reais em investimento, né, então, os investimentos do Luiz para Todos, em muitos casos, superam o próprio orçamento do governo do Estado, em algumas situações. Então, não seria possível uma solução dessa magnitude que não contasse com recursos de subvenção do governo. Nós começamos a receber perguntas. Eu tenho aqui do Érico Long, de Alto Boa Vista, São Félix, do Araguaia. Ele pergunta, por que algumas famílias receberam Luiz e outras não? Aproximadamente oito famílias ficaram sem energia. Tem previsão de colocar em toda a região São Félix, do Araguaia? Tem, sim. Isso acontece muito ou em razão de que as famílias, é o que a gente estava falando há pouco, né, algumas famílias retornam, outras famílias vão construindo mais domicílios, ou em razão também da própria questão de logística, né, da distribuidora. Mas nós temos até o final de 2014 para atender a todos que foram, que se cadastraram, que fizeram pedido de energia. No caso de São Félix e no caso do Mato Grosso, né, estamos agora assinando um novo contrato, né, para atender lá essa demanda que ainda não, dessas famílias que ainda não têm energia elétrica. Nós temos uma outra pergunta também relacionada a isso, da Maria Alice Dias, de São Paulo. Ela diz que o pai mora na Fazenda Cabeceira, próximo a Uauá, na Bahia, e ainda não tem energia. Ela diz que outras fazendas próximas têm luz. Luz pelo programa Luz para Todos, porque o prefeito selecionou quem teria ou não esse direito. Pode acontecer isso ou o governo federal é quem escolhe os beneficiados? Não, não existe essa situação do prefeito escolher. Nós temos em cada estado um comitê gestor do programa Luz para Todos. Esse comitê tem assento à sociedade civil, né, tem representante dos trabalhadores rurais, tem representante da associação dos prefeitos. Então, é um colegiado em que recepciona as demandas e pelos critérios de priorização do programa, né, famílias localizadas no Plano Brasil Sem Miséria, famílias localizadas em territórios da cidadania, famílias em assentamentos, quilombolas, indígenas, todas essas prioridades estabelecidas no decreto. Então, esse comitê gestor recepciona as demandas e, com base nesses critérios, seleciona as famílias que serão atendidas. A partir daí, a concessionária, então, prepara o que a gente chama de um programa de obras que vai virar um contrato e depois vira efetivamente atendimento, né. Então, não existe possibilidade de ou prefeito ou qualquer outra pessoa indicar. Esse conselho cabe ao comitê gestor selecionar com base nos critérios do programa. E existe uma ordem de prioridade para esse atendimento? Existe uma ordem de prioridade, né. Primeiro, as famílias extremamente pobres, né. O programa tem como meta atender toda a demanda do Plano Brasil Sem Miséria, estabelecido pelo Censo, que são 257 mil famílias. A gente já atendeu 65% dessa demanda. Então, essa é a prioridade zero, né, do programa. Depois, as famílias localizadas nos territórios da cidadania, que também é um programa do governo federal, que tem como meta fomentar o desenvolvimento regional, né. Que a chegada da energia elétrica também tem esse vetor de estimular o desenvolvimento local. E as demais prioridades, que são as comunidades tradicionais e mais vulneráveis, né. As quilombolas, indígenas, assentados, famílias que foram, de certa forma, impactados por empreendimentos no setor elétrico, ribeirinhos. Professor, é muito interessante essa questão das comunidades, da prioridade de atendimento, porque são pessoas que não tinham acesso à energia elétrica, e isso é uma mudança em todos os sentidos na vida dessas pessoas e de todo o país, em última instância. É, porque a energia elétrica, quando é levada para algum lugar pela concessionária, é um negócio. Eles vão vender energia para quem pode pagar por aquele serviço. E nem sempre, quando eles olham para uma comunidade muito distante, eles vão perceber como um negócio. Se a gente vê na história do Brasil, a gente vê, por exemplo, a experiência do Sul, na época, nos anos 60, 50, muitas daquelas regiões no Sul foram eletrificadas por meio de pessoas que se organizaram e puxaram a rede por conta própria e formaram uma cooperativa de eletrificação rural. Assim, boa parte da zona rural, São Paulo, Santa Catarina, naquele interior, foi atendido dessa forma. Na medida que a energia foi chegando, começou a ficar mais negócio para a concessionária para atender, porque as pessoas começaram a consumir mais. Então, talvez, quando a gente, por exemplo, olha para aquelas regiões longe, e onde você percebe que tem uma certa resistência ainda na concessionária para atender, porque ele olha para aquela comunidade e fala, isso aqui não é negócio para mim. Talvez, poderia-se pensar no modelo onde a própria comunidade recebe esse recurso e faz o serviço, já que a gente sabe que as pessoas não ficam sem energia, se não for com o diesel, vai ser de alguma forma, porque é essencial para a vida deles. Doutor Aurélio, o programa Luz para Todos prevê a chamada gestão participativa. Como é que as comunidades podem participar, a população, a pessoa pode participar do programa, tem que se organizar em cooperativas? Como é que é isso? O setor elétrico, ele é muito regulado. Então, o setor elétrico definiu que cabe à distribuidora, que é responsável por sua área de concessão, fazer o atendimento. Então, a previsão da universalização do acesso à energia elétrica, ela é inclusive anterior ao programa Luz para Todos. Ela está na lei 10.438, que é de 2002. E aí, em 2003, a ANEL, através da resolução 223, definiu os prazos para a universalização, que ia até 2015, baseado nos cálculos de impacto tarifário. Ora, o governo, em final de 2003, fez uma análise de posse dessas informações, verificou que não seria viável essa universalização sem aporte de recursos de subvenção, em razão de todos esses aspectos que nós estamos discutindo, distância, custos envolvidos. E nós estamos falando aqui só de custo de investimento, nós não falamos ainda de custo de operação e manutenção, porque o professor, quando aborda essa questão da resistência da concessionária, em especial na Amazônia, a gente tinha o problema, tínhamos dois problemas básicos, ou três. Solução tecnológica, que isso está vencido, hoje é do domínio, as soluções tecnológicas. A questão do alto custo de investimento, para implantar e instalar a solução, que isso também já está resolvido, o Luiz para Todos decidiu, e está fazendo investimentos. Agora, faltava resolver uma outra variável, que também era muito importante, os custos de operação e manutenção de um sistema desse. Ora, foi a partir, então, de 2009, pela Lei 12.111, em que se decidiu subvencionar custos de operação e manutenção para esses sistemas. Porque, como a gente também abordou, não é sustentável, em razão do custo elevado de operar e manter essas soluções, não é sustentável. Então, se decidiu, através de leilões de atendimento a essas comunidades, em que se aloca não só recursos de subvenção para investimento, mas também para operar e manter, para poder a gente, finalmente, dar escala aos atendimentos. Então, voltando, o setor elétrico é muito regulado e estruturado. E, evidentemente, que existem alternativas, as alternativas que o marco regulatório estabeleceu são os que a gente chama de pequeno produtor independente. O produtor independente de energia, existe essa alternativa em que, aí, através de leilões, um produtor, pode ser a comunidade, pode ser um investidor, ele pode também ofertar uma solução dentro da área de concessão, se a concessionária não conseguir fazer o atendimento. Então, essa alternativa também está prevista nos marcos regulatórios. Agora, o programa Luz para Todos é um programa do governo federal. Existe participação, existe alguma responsabilidade para prefeituras e governos estaduais? Luciano, a participação das prefeituras e dos governos estaduais são importantes e acontecem mais no apoio logístico, nessa questão de abrir vicinais, de consertar pontes, porque a gente trabalha no meio rural. Então, não temos estradas pavimentadas, então, são situações em que tem que abrir picada no meio da mata, tem que consertar ponte. Às vezes, muitas vezes, temos que utilizar outras soluções de tração animal para poder chegar com material, barco, cadastrar as pessoas, achar as pessoas, né? No meio da mata ou no meio de um país de dimensões continentais, a gente precisa do apoio das prefeituras, das lideranças locais para poder chegar e até para informar o cidadão que ele tem o direito, que ele tem que fazer o pedido, né? Então, até para chegar nesse cidadão, é difícil, né? Então, é um desafio. É um desafio. E tem coisas simples, por exemplo, eu estava ajudando uma pessoa no interior aqui próximo para se cadastrar na concessionária para poder ter acesso, para se cadastrar, e ela mandou a sua documentação, nome, CPF e endereço. Agora, na zona rural, endereço é coisa complicada. Você vai para a estrada tal, dobra à direita, depois das passagens da X, você chega a alugar. Quando a gente fez o cadastro, voltou dizendo que não constava o endereço da pessoa. Aí, depois de muito insistir, a gente pegou os coordenadores do GPS, mandamos para o comitê gestor, para todos daquele estado, e aí eles foram receber. Então, não é tão simples assim. A gente sabe que o sistema é grande, o sistema elétrico no Brasil é muito sofisticado, certo? Porque ela consegue gerir uma rede no Brasil inteiro, mas tem dificuldade para atender aquela demanda bem específica, que é o pequeno consumidor, que talvez não é muito negócio para ela naquele instante. A gente também sabe que quando você coloca energia em uma comunidade, isso aqui gera localmente um movimento de desenvolvimento que faz com que comece a crescer a demanda. Então, se antes não era interessante atender uma comunidade que tinha duas, três casas, depois de alguns anos, isso que vai crescendo, vai se desenvolvendo e vira atrativo para a concessionária atender. Nós temos mais perguntas que nos chegam pelos canais de comunicação. Ângelo Pereira, de Natal, no Rio Grande do Norte, pergunta diretamente como faz para se inscrever no programa Luz para Todos. Muito simples. Ele pode ir até o escritório da concessionária ou fazer por telefone, né? Através do serviço de atendimento telefônico da concessionária. Ele pode fazer também através do nosso comitê gestor. Nós vamos colocar no ar o site do programa e ele pode também entrar e fazer o pedido diretamente no site do programa que nós encaminharemos a coordenação estadual. E vai a dica, se mora num lugar que não tem endereço muito especificado, pega o coordenador do GPS e manda junto. Se não, deve ser para cá. Fica mais difícil para chegar lá. Fica mais difícil para chegar. Certo. A Maria das Graças Gomes, de Paraty, no Rio de Janeiro, mora em uma área de litígio, disputada por uma empresa de São Paulo. Mas a área é pertencente à União. Algumas famílias possuem energia e outras não. O local é Prainha de Mombucaba. Por que algumas famílias receberam energia e outras não? Tem alguma coisa a ver com litígio? É possível que sim, porque cabe à concessionária a responsabilidade de cumprir as determinações legais, como licenças para poder fazer a rede e também equacionar essa questão da propriedade do imóvel. Então, se há litígio, a concessionária, até que se resolva o litígio, ela não vai fazer um investimento ali, porque é um investimento de risco. Então, há que se equacionar primeiro essa questão do litígio para depois fazer um investimento. Nós também tivemos uma participação e a gente aproveita para mandar um abraço aqui ao senhor José Edjalma, de São Paulo. Ele ligou, fez o contato e colocou a ideia de debater o água para todos aqui no programa Cenas do Brasil. O senhor José Edjalma, a ideia de debater o água para todos também será levada à equipe de produção, os responsáveis aqui dos Cenas do Brasil. Professor Rudi, qual seria o próximo desafio de universalizar o acesso à energia elétrica? Eu digo que vai ser a Amazônia, que lá, além da dimensão que tem a Amazônia, das distâncias envolvidas, também tem a questão do modelo. Como é que vai atender? Porque eu tenho uma leve desconfiança que, como a Amazônia é muito grande, e a concessionária, geralmente, ela fica muito perto da zona, ela não entra muito na zona rural, talvez vai ter que se pensar outras formas de poder chegar naquelas comunidades. Porque, afinal, energia é desenvolvimento. Então, não é só uma questão de eletrificar, é mais uma questão de você levar a eletricidade para lá para poder desenvolver aquela comunidade. Ou o contrário, eu acho que a gente pode ter soluções criativas, como você colocou, tem opções dentro do setor elétrico que podem ser aprimoradas, para ver se a gente consegue chegar naquelas comunidades que a gente sabe que tem potencial de energia renovável local, ou, talvez, a nível de município, talvez vai ter que pensar outras formas, porque há um desafio. O dado que a gente tem, 600 mil comunidades domicílias na Amazônia, não é pouca coisa. Eu gostaria de abordar também um pouco esse assunto, porque a Amazônia é o grande desafio para qualquer programa que tenha como meta universalizar. Mas a Amazônia tem sua forma própria, e entendendo a Amazônia, a gente começa também a se preparar e planejar como é que a gente vai poder avançar na Amazônia. Então, na Amazônia, o meio de comunicação, o meio de transporte são os rios. E a ocupação geográfica também se dá próximo aos rios. Então, todo o planejamento tem que levar em conta que as empresas já estão fazendo isso, a empresa distribuidora do estado do Amazonas já está fazendo um levantamento, tendo como essa estratégia de fazer levantamentos por calha de rios. Os principais rios já contratou uma empresa, está levantando 40 mil domicílios em diversas calhas de rio. Obedecendo às prioridades do programa, a partir daí serão feitos os projetos, é o que a gente chama de projetos de referência, em que vão estar lá analisadas as propostas de atendimento por tecnologia e também os custos envolvidos de investimento, de operação e manutenção. Então, a partir desse planejamento, a partir dos projetos, é que nós vamos fazer um grande leilão para atender essas principais calhas de rio no estado do Amazonas. E aí, diferentemente do que foi no passado, em que se priorizava atendimento a diesel, será estimulado a solução de utilização de energia renovável. Como eu disse, alocando recursos de subvenção. Então, será uma grande oportunidade para a gente estimular a academia, estimular as empresas, fornecedores, para entrar na Amazônia e a gente, quem sabe, começar a dar escala de atendimento. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo, professor Rúdio. Gostaria de ouvir suas considerações finais sobre o programa Luz para Todos. As pessoas não ficam sem energia elétrica hoje em dia. Eles sempre vão dar um jeito para buscar essa energia e se o estado não chega, certo, eles dão um jeito para resolver. Eu pude andar muito nesse país, na Amazônia principalmente, eu conheci várias experiências interessantes, onde tem gente que está fazendo as coisas. Tem uma experiência que acho que vale a pena a gente depois ver com calma. É na região de Santarém, que tem um empreendimento bem interessante de geração própria. E a gente olha para a Amazônia, certo, e vê que a questão de nós temos que atender. Mas também a gente sabe que quem gera energia, boa parte da energia que vai entrar hoje no Brasil, vai vir da Amazônia. Então, é uma coisa que vem, mas também tem que dar possibilidade para aquelas pessoas que moram lá. Doutor Aurelio. Eu diria, é assim, esses 10 anos de programa Luz para Todos, quando a gente iniciou o programa, era muito difícil imaginar chegar agora comemorando os 10 anos com esse feito. É um grande feito. Eu não tenho conhecimento que outro país no mundo tenha chegado a um feito como o Brasil. Nós, claro, sabemos que temos desafios ainda a enfrentar, sabemos que tem ainda muitas famílias sem energia elétrica. E é a dinâmica, é o processo natural de a gente ir enfrentando os desafios e ir resolvendo na medida em que a gente vai avançando. Então, o programa Luz para Todos trouxe, inegavelmente, um grande resultado, que não seria possível se não fosse uma política pública como é o Luz para Todos. O grande desafio agora é a Amazônia. A solução tecnológica, ela já é conhecida, os recursos estão estabelecidos e disponibilizados. E agora é isso que o professor estava abordando. E a gente, através dessa parceria, governo e academia e a sociedade como um todo, a gente avançar agora nesse atendimento às comunidades isoladas. Esse agora vai ser o próximo passo do programa. Perfeito. Nós recebemos a pergunta da moradora de Joanésia, Minas Gerais, a Márcia Silveira. Márcia, infelizmente, o nosso tempo terminou. A pergunta será encaminhada ao doutor Aurélio. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre o programa Luz para Todos. Agradecemos a presença de nossos convidados, Aurélio Pavão de Farias, diretor do programa Luz para Todos, e Rudi-Henri Van Nels, professor de Engenharia da Universidade de Brasília. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br. E pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br, tvnbr ou pelo twitter.com.br, tvnbr. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho